Mundo, preciso cuidar na água Onde lava a roupa e lava a alma É o amor a bandeira de um povo a cantar Olha eu aí de novo, de volta ao meu lugar Vou funcionar, eu vou fazer por medida Dos cortes da vida, me vou sanar Olha eu aí de novo, de volta ao meu lugar Vamos lá, vou funcionar, eu vou fazer por medida Dos cortes da vida, me vou sanar Meu sonho, meu sonho, virou realidade No rasgue meu pano, maldade No toque de vada, magia A exata medida da felicidade No baile encantado eu vou Vestido à vontade, me torno a mais bela Na criação de carne A inspiração da passarela Máquinas aliadas de grandes vitórias Luzes de tantas histórias Luzes de tantas histórias De tesouras e simples detalhes Bramas, artistas Que não esqueceria mais De braços abertos Medido nas linhas da superação Eu rodo a saudade As pontas do meu coração Meu coração De braços abertos Medido nas linhas da superação Eu rodo a saudade As pontas do meu coração E contemplar No espelho a beleza A transformação A obra que o homem fez com a própria mão Com o desejo de louvar Poderizar Diabo com ojo de prata A noiva emocionada Tamanha loucura Na moda cruel da bombada Pode acreditar Obre a madrugada Zambando pela madrugada E para os estratos Eu hei de brilhar Meu manto Preciso cuidar Na água Hoje lava a roupa E lava a roupa Meu amor a bandeira Que o povo a cantar Olha eu aí De novo Te boto ao meu lugar Canta minhas bolas Canta Fazer comida Nos quartos da vida Me emocionada Fora eu aí De novo Te boto ao meu lugar Canta Canta Fazer comida Nos quartos da vida Me emocionada Meu sonho Meu sonho Minha humanidade Não bate meu plano Não bate O que me faz A minha A minha A minha Felicidade Não vai Sem cantar O meu rumo Me estima bondade Me torna mais bela A criação A inspiração A batarela A minha Páquica A minha A minha Amiga Dizem o coronão Muitos de tantas histórias E tesouras Dizem o meu lugar Eu trabalho, a vida, que não existe direito a mais De braços abertos, perdido, nas linhas da superação De volta a saudade, a força do seu coração De braços abertos, perdido, nas linhas da superação De volta a saudade, a força do meu coração De volta a saudade, a força do seu coração A hora que o homem fecha a caminhão Com o desejo de cantar, poderizar Ele é a força do seu de brava A dor está emocionada, a maia louca A guarda cruzada bancada Pode acreditar, a força da morada A guarda cruzada bancada É mais de trato seu exigente A guarda cruzada bancada É mais de trato seu exigente A guarda cruzada bancada A guarda cruzada bancada É mais de trato seu exigente A guarda cruzada bancada Pode acreditar, o seu exigente Música